Seja bem-vindo 2021 com muita paz, alegria, saúde, prosperidade e é claro que com muito crochê também. Sejam bem-vindos a essa aula e olha só que modelo lindo de suplá de crochê que eu vou ensinar vocês a fazer agora. E é claro que eu quis usar as cores do ano, que é o Ultimate Grey e o Illuminating, que traduzindo é o cinza e o amarelo. Com a tensão do meu ponto, ele atingiu 37 centímetros de diâmetro, mas pode ser que com a tensão do seu ponto ele fique maior ou menor, depende de mais. E também o peso, com os materiais que eu escolhi, ele todo tá pesando 80 gramas, mas pode variar dependendo aí da tensão do seu ponto, do tipo de fio que você escolheu pra fazer a peça, tá? Então, eu indico que você tenha uma balança pra você saber, né, quantas gramas vai pesar cada suplá, pra você ter uma base da quantidade de material que você tem que comprar. Se você fizer esse modelo aqui no barro 4, que foi o que eu fiz, um novelo desse aqui, ó, faz até duas bases, tá? Agora, essa parte aqui, esse detalhezinho que é no fio One, não sei, talvez você consiga fazer 6, 8 ou 10, não sei. Então, isso é só fazendo, dependendo aí da tensão de cada ponto, pra você poder ter essa certeza, tá certo? Todas as informações desse modelo, tá? O tamanho dele, substituição de fios e também o valor sugerido para a venda, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Então, não se esqueça de já deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhe, conte para todo mundo sobre o meu canal aqui no YouTube, tá? Pra vir também aprender a fazer esse lindo modelo de suplá de crochê. E assim que você terminar de fazer ele, faça uma foto bem bonita, poste em suas redes sociais e me marque, que assim que eu ver que você fez e me marcou, eu vou repostar, é no meu Instagram também, tá certo? Então, vamos conferir agora a lista de materiais e tenha uma boa aula. Para essa aula, eu escolhi trabalhar com esse fio, tá? Que é o Barroco Maxcolor Fabricante Círculo, o fio 4, e essa cor é a cor 8212. Mas você pode trabalhar aí com outras marcas de fio, 100% algodão, ou até barbante, se você quiser, tá? Mas é importante que seja o 4. Também vamos trabalhar com a cor amarela. E logo aqui no início da nossa aula, já vou te dar uma dica. Eu vou trabalhar com o fio Anne, porque, simplesmente porque, eu não encontrei essa cor que eu queria no Barroco 4. E nenhuma outra cor de outra marca de fio. Então, por isso que eu vou trabalhar com o fio Anne, que eu encontrei a cor ideal que eu queria. E no caso aqui, eu vou usar a técnica de dois fios, para poder alcançar a espessura aqui do Barroco 4. Então, nesse caso, como eu vou trabalhar com o fio 4, vou usar o fio Anne, né? Com a técnica de dois fios, fio duplo, para poder alcançar a espessura aproximada do fio 4. Agora, se eu fosse trabalhar com o Barroco 6, ou com o Barbante 6, aí, no caso, eu usaria a Charme, porque ela é um pouquinho mais grossa. E aí, eu alcançaria a espessura mais aproximada possível do fio 6. Então, nesse caso, é por isso que vamos usar o Anne, tá bom? Mas, se você tiver aí esse fio, né, 100% algodão, no número 4, ou o Barbante 4, no amarelo, no cinza, ou seja, na cor que você quiser, tá? Não tem obrigação nenhuma de fazer nessas cores, você pode usar sem problema nenhum. Para trabalhar com o fio 4, eu vou te indicar duas agulhas, tá? Se você tiver o ponto muito, muito apertado, você pode usar a agulha 3,5. E se o seu ponto for muito solto, muito largo, você pode usar a agulha 3, tá? E aí, vai o que você precisa. Eu quero dar um efeito nessa peça, o meu ponto, ele é solto, e vou usar a agulha 3,5. Tá bom? Mas não é obrigatório, nem em todos os casos. Você pode estar escolhendo aí a 3, ou a 3,5. Na agulha 3, os pontos ficam menores e mais apertadinhos, tá? E na agulha 3,5, os pontos ficam mais soltos e um pouco maior. Tenha com você uma tesoura, uma agulha de arremate ou de tapeçaria, e também uma fita métrica, caso você queira medir e conferir o tamanho da sua peça. Vamos iniciar o nosso trabalho com o anel mágico. E vamos fazer 3 correntinhas pra poder iniciar a nossa carreira. 3 correntinhas. E aqui dentro desse anel, contando com as 3 correntinhas, vamos fazer 14 pontos altos, tá? Então, vamos ter um total de 14 pontos altos dentro dessa primeira carreira, já contando com as 3 correntinhas. É muito importante, muito mesmo, que a quantidade de pontos aqui no início fique de acordo com o que o padrão está pedindo pra não dar erro lá no final. Errar no começo da carreira, na primeira carreira, erra o trabalho todo, tá bom? Então, vamos fazer aqui os nossos pontos altos dentro desse anel. Feitos 14 pontos altos, podemos puxar pela sobra de fio e fechar esse anel completamente. Certo? Aqui, a gente não vai fazer ponto alto falso, não, tá bom? Então, aqui, ó, pode entrar na terceira correntinha, contando de baixo para cima, faça um ponto baixíssimo pra poder fechar a carreira. E então, fazemos 3 correntinhas que dá altura de um ponto alto. No mesmo ponto da carreira de base, vamos entrar e fazer mais um ponto alto e vamos ficar assim, ó, com 2. 1 correntinha de espaço, vamos para o próximo ponto da carreira de base, entramos e fazemos 2 pontos altos nesse mesmo ponto da carreira de base. 1 correntinha de espaço, próximo ponto da carreira de base, 2 pontos altos e 1 correntinha de espaço, tá bom? Então, é uma repetição. Vamos fazer 2 pontos altos em todos os pontos da carreira de base, com 1 correntinha de espaço, tá, perdão, entre eles. Desse jeito. Terminamos aqui a nossa segunda carreira e tem que ter 28 pontos altos. E a cada 2, 1 correntinha de espaço. Tá bom? Se tiver mais pontos altos ou menos, tem algo de errado. Tem que ter 28, tá certo? Então, aqui, ó, fiz a minha última correntinha de espaço. Vou entrar aqui, ó, na minha terceira correntinha, contando de baixo para cima. E faço um ponto baixíssimo pra poder fechar essa carreira. Aqui não tem necessidade da gente usar ponto alto falso, tá bom? Vamos fazer mesmo com as 3 correntinhas, porque ela vai anteceder uma correntinha de espaço. Então, não vai dar esse buraco. O buraco só fica quando estamos fazendo um motivo, né, de pontos altos fechados em todas as carreiras. Então, aí, forma o buraco quando fazemos com as 3 correntinhas. Mas, nesse caso, não tem necessidade, tá certo? Então, aqui, ó, vou subir 3 correntinhas que dá altura de 1 ponto alto. Vou para o próximo ponto da carreira de base. E nele, vou fazer 2 pontos altos. E vou ficar com 3, certo? Faço uma correntinha de espaço. Vou para o próximo ponto da carreira de base. Próximo ponto alto, tá? E faço um ponto alto sozinho. No próximo, vou fazer 2, que é o aumento. E uma correntinha. Próximo ponto alto da carreira de base, faço um ponto alto sozinho. E no outro, faço 2, que é o aumento. Certo? E uma correntinha de espaço, repetição. Vamos continuar trabalhando desse jeito, tá? Fazendo a mesma sequência até finalizar essa carreira. Chegamos aqui ao final da nossa terceira carreira. E aqui, eu vou te dar mais uma dica. Pra você não ter que ficar contando ponto por ponto, pra poder ver se fez certo. A gente tem essa mania, às vezes, de ter que contar, parar e contar e recontar. Pra ver se está fazendo certo. Vou te dar uma dica muito mais útil. Esse motivo aqui, nesse padrão, ele tem que ter 14 partes, tá? Você já percebeu que aqui nós estamos separando por correntinhas, tá? E cada correntinha dessa aqui de espaço, eu começo uma parte, tá bom? Então, vai ter 14 partes. E aí, se você tiver na dúvida que você terminou aqui, você acha que fez alguma coisa de errado, que diminuiu ou aumentou, conte para ver se você está com as 14 partes, tá? E olhe pra ver se você colocou a mesma quantidade de pontos altos em cada parte. Exemplo, eu tô aqui na terceira carreira e em cada parte eu tenho que ter, né, três pontos altos. Se tiver cinco, cinco, seis, então, cada parte terá a mesma quantidade de pontos altos em cada carreira, tá? Ok? Então, é duas dicas aí pra você não perder muito tempo contando de ponto em ponto. Então, vamos para a nossa quarta carreira. Esse motivo aqui, ele é bem simples de fazer. Vou fazer aqui minha correntinha de espaço que esqueci. E vou fazer aqui meu ponto baixíssimo pra poder fechar. Eu modifiquei esse motivo, fiz ele diferente, você vai perceber, né, quando ele tiver um pouco maior, que o tradicional tem 12 partes e o meu eu tô fazendo 14 partes, tá? E também aqui o início, eu também modifiquei. Então, vamos seguir a repetição e a sequência. Daqui a pouco eu te explico sobre esse padrão, tá? É bem simples, dá pra você fazer sozinha aí depois. É, estamos na quarta carreira, subi aqui as três correntinhas que dá a altura de um ponto alto, vou para o próximo ponto da carreira de base e faço mais um ponto alto. Vou para o próximo ponto alto da carreira de base e vou fazer dois nesse mesmo ponto que é o aumento. Desse jeito. Faço minha correntinha de espaço, vou para o próximo ponto alto da carreira de base e faço um ponto alto sozinho. No próximo também faço ponto alto sozinho e no próximo faço dois pontos altos no mesmo ponto da carreira de base, que é o aumento. Repetição. Vou para o próximo ponto alto da carreira de base, ponto alto sozinho. No próximo, ponto alto sozinho e no próximo, dois pontos altos nesse mesmo ponto da carreira de base, formando o aumento. Agora, vamos seguir toda essa repetição até finalizar essa carreira. Terminamos a nossa quarta carreira e agora vamos para a quinta carreira do mesmo jeito, olha. Fechamos aqui, ó, na terceira correntinha contando de baixo para cima, com ponto baixíssimo. E vamos subir as três correntinhas que dá a altura de um ponto alto, tá? E seguimos aqui a repetição, fazemos um ponto alto para cada ponto da carreira de base e no último fazemos dois pontos altos nesse mesmo ponto da carreira de base, que é o aumento, tá? Olha só. Os aumentos, eles sempre vão acontecer no último ponto alto, tá? No caso, no segundo ponto alto do aumento da carreira anterior. E isso em todas as partes. Do mesmo jeito, é um padrão e não muda, tá? Então, olha só, outra coisa pra você saber se você está fazendo certo também, é assim. Você está na quinta carreira e temos um, dois, três, quatro, cinco pontos altos nessa parte. Nessa aqui também eu vou ter cinco pontos altos, cinco pontos altos e assim por diante, tá bom? Então, pra você saber que você está fazendo certo, a quantidade de pontos altos aqui, ó, em cada parte tem que ser o mesmo número de carreiras. Pois, se você estiver aqui na sexta carreira, vai ter que ter seis. Como você está na quinta, temos quatro e assim por diante até aonde você quiser fazer. Aqui no caso, nós vamos fazer oito carreiras, tá? Então, isso é pra você saber que você está fazendo certo. E cada parte é separado por uma correntinha de espaço, tá bom? Então, recapitulando, você tem que ter quatorze partes. Em cada parte, você vai ter a quantidade de pontos altos correspondente ao número dessa carreira, tá bom? E os aumentos são feitos no segundo ponto alto do aumento da carreira anterior, tá bom? Chegou aqui antes do espaço, da correntinha de espaço, no segundo ponto alto da carreira anterior, você vai fazer o aumento que é dois pontos altos no mesmo ponto da carreira de base, correntinha de separação e repetição. Tá certo? Então, vamos continuar aqui a nossa carreira. E o restante, vou te deixar fazer sozinha, tá? Estamos na quinta, então, você vai fazer a sexta, sétima e a oitava, seguindo esse mesmo padrão e essas orientações que eu te passei. Olha só, ponto alto sozinho em cada ponto da carreira de base, cheguei no meu segundo ponto alto do aumento da carreira anterior e vou fazer mais um aumento que é dois pontos altos no mesmo ponto da carreira de base e tenho cinco pontos altos nessa parte e estou na minha quinta carreira. Uma correntinha, próxima parte, primeiro ponto alto, sigo a repetição. Ok? Então, vamos continuar desse jeito até finalizar essa carreira. Estamos na quinta carreira e vamos fazer esse mesmo padrão, do mesmo jeito, até a oitava carreira. E já volto com vocês. Chegamos ao final da nossa oitava carreira, vamos fazer agora a luna. Fazemos três correntinhas, a da altura de um ponto alto e vamos fazer um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Essa carreira não terá aumentos. Basta fazer um ponto alto em cada ponto da carreira de base e no espaço entre as partes também fazemos mais um ponto alto, certo? Desse jeito. Não precisa fazer aumento. Fiz aqui, ó, uma parte. Vou para o espaço que é entre uma parte e a outra e faço um ponto alto também. Próxima parte, vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. E no espaço também faço mais um ponto alto, certo? É bem simples essa carreira. Desse jeito. No espaço também. Ok? Repetição. Vamos trabalhar desse jeito até finalizar essa carreira. Chegamos aqui ao final da nossa nona carreira. Vamos entrar aqui, ó, na terceira correntinha contando de baixo para cima, o primeiro pontinho onde iniciamos. Fazemos mais uma correntinha pra poder dar altura de um ponto baixo e três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Três correntinhas. Pulamos um ponto da carreira de base, no próximo entramos, fazemos ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulamos um ponto da carreira de base, no próximo ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulamos um ponto da carreira de base, no próximo ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulamos um ponto da carreira de base, no próximo ponto baixo. E mais uma vez. Uma, duas, três correntinhas. Pulamos um ponto da carreira de base, no próximo ponto baixo. E agora, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulamos uma, duas, três pontos da carreira de base, no próximo ponto baixo. Certo? Então, vamos ter cinco alcinhas com três pontos, três correntinhas, perdão, e uma alcinha com cinco correntinhas, tá? Agora, seguimos a repetição. Uma, duas, três correntinhas. Pulamos um ponto da carreira de base, no próximo ponto baixo. Três correntinhas. Pulamos um ponto da carreira de base, no próximo ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulamos um ponto da carreira de base, no próximo ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulamos um ponto da carreira de base, no próximo ponto baixo. Mais uma vez. Uma, duas, três correntinhas. Pulamos um ponto da carreira de base no próximo ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco alcinhas com três correntinhas. E uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulamos uma, duas, três pontos da carreira de base no quarto ponto baixo, dessa forma. Ok? Vamos continuar essa repetição até finalizar essa carreira. Vamos fazer aqui a nossa última alcinha, mas vamos fazer ela só até a metade, tá? Vamos fazer desse jeito assim, olha. Faça aí duas correntinhas, lace o fio, entre no primeiro pontinho onde iniciamos. E vamos fazer um ponto alto. Só pra sair bem no meio da alcinha. Desse jeito. Fazemos três correntinhas pra poder dar a altura de um ponto alto. E vamos fazer mais quatro pontos altos. E vamos ficar com um total de cinco pontos altos. Desse jeito. Vamos para a próxima alcinha e prendemos com um ponto baixo desse jeito. Uma, duas, três correntinhas, próxima alcinha, ponto baixo. 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 E laçamos o fio. Chegamos aqui na nossa alcinha de cinco correntinhas. E vamos fazer aqui um leque, tá? Ali, começamos com a metade dele. Aqui, vamos fazer cinco pontos altos. Dois, três, quatro e cinco. E vamos fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laçamos o fio e nesse mesmo espaço, damos continuidade e vamos fazer mais cinco pontos altos. Três, quatro e cinco. Desse jeito, tá bom? Repetição. Vamos para a próxima alcinha. Ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Próxima alcinha, ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Próxima alcinha, ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Próxima alcinha, ponto baixo. Se aqui, ó, a gente tava com cinco alcinhas de três correntinhas aqui na próxima, vamos ter quatro, tá bom? E vamos parar a alcinha de cinco correntinhas e nela vamos fazer o leque de cinco pontos altos, dois, três, quatro e cinco. E as cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e repetição. Cinco pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco e ponto baixo e repetição, ok? Vamos fazer, então, a mesma coisa, tá? Até finalizar essa carreira. Não se preocupe, tá? Que você vai ter uma impressão que vai tá embabadando, mas não está, ok? Continue essa carreira aqui até o final. Chegamos aqui ao final da nossa carreira e aqui nós começamos bem no meio, né? A metade de um leque. Então, vamos terminar, fazemos aqui as nossas cinco correntinhas. Entramos aqui, ó, na terceira correntinha contando de baixo para cima. E fazemos um ponto baixíssimo, ok? Podemos cortar esse fio, pois vamos trocar a cor agora, tá? Pode cortar o fio. Solte completamente. E passe essa sobra de fio para trás. Ok? Com o fio One, vamos trabalhar com a técnica de dois fios, tá? Pra não precisar de pegar dois novelos, pode ser um só. Vai tirar o fio de dentro, tá? E o fio de fora. E vai unir as duas pontas. Certo? E pode soltar aqui até as duas, é... A quantidade de fio, né? Solte os fios pra poder igualar, tá? Só pra não poder embolar. Acaba embaraçando. Então, a gente faz isso pra não embaraçar, tá certo? Então, vamos trabalhar agora com a técnica de dois fios desse jeito. Vamos começar aqui, ó, com espaço no meio do leque, tá bom? E vamos posicionar aqui o fio em nossos dedos como se a gente fosse começar um trabalho, tá? Posicione. Vem aqui onde vamos começar a trabalhar e vamos fazer um ponto alto falso aqui pra iniciar. Então, vamos inserir a agulha da esquerda pra direita e vamos laçar esse fio aqui, ó. Uma vez, duas vezes, tá bom? Entramos no espaço. E vamos puxar aqui uma laçadinha e vamos tirar aqui, ó. Duas laçadas, vai ficar com dois na agulha. E tira as outras duas, formando um ponto alto falso. Puxe pela sobra de fio pra poder apertar esse ponto e ficar ainda mais parecido com um ponto alto. Tá certo? Pega aqui, ó, a sobra de fio. Vamos trabalhar e arrematar junto, tá? Arrematar junto. E vamos fazer aqui, ó, dentro desse espaço, doze pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, dez, onze, doze. Doze pontos altos dentro do espaço. Vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos para a próxima alcinha, ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, próxima alcinha, ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, próxima alcinha, ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, próxima alcinha, ponto baixo. Agora, vamos ficar com três, tá? Começamos com cinco, na outra temos quatro, e agora, três. E vamos fazer a repetição. Então, uma, duas, três, quatro correntinhas, vamos aqui, ó, para o espaço, no meio do leque, e vamos repetir fazendo os doze pontos altos aqui dentro. Fazemos quatro correntinhas, vamos para a próxima alcinha, ponto baixo. Vamos fazer aqui, ó, as três alcinhas. Três correntinhas, vou fazer a segunda alcinha, e três correntinhas, passa a terceira alcinha e repetição. Vou fazer as quatro correntinhas, e vou para o espaço aqui, ó, no meio do leque, e vou fazer os doze pontos altos. Ok? Desse jeito. Então, vamos continuar trabalhando dessa forma, até finalizar essa carreira. Fazemos aqui, ó, as quatro correntinhas, e vamos entrar aqui, ó, no primeiro pontinho, onde iniciamos. Pode pegar aqui, ó, pelas primeiras laçadinhas aqui da frente. Porque foi um ponto alto falso que fizemos, tá? Tenho cuidado pra não abrir muito ele, desse jeito. Vamos voltar com a cor cinza, tá? Solte completamente, passe a sobra de fio para trás. Desse jeito. Agora, vamos voltar com a cor cinza. Vamos começar aqui, ó, por essa alcinha, antes do leque, tá? Vamos fazer aqui um ponto alto falso também. Laçamos aqui, ó, uma vez. Laçamos duas vezes. Entramos aqui dentro do espaço e puxamos uma laçadinha, tiramos primeiro duas laçadas, fico com dois na agulha e tiro os outros dois. Puxamos a sobra de fio pra poder apertar esse ponto. Ok? Trazemos aqui, ó, a sobra de fio pra poder arrematar junto. E aqui nesse espaço, vamos fazer oito pontos altos. Já tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Vamos pular um, dois, três pontos da carreira de base no quarto. Entramos pegando pela alcinha de trás e fazemos um ponto baixo. Fazemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vamos pular um, dois, três, quatro, cinco pontos da carreira de base no sexto. Entramos pegando pela alcinha de trás e fazendo um ponto baixo. Desse jeito. Laçamos um fio e aqui, ó, nesse espaço, depois do leque, vamos fazer o direito com os altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vamos para a próxima alcinha. Tendemos com um ponto baixo. Fazemos uma, duas, três correntinhas. Próxima alcinha. Ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Próxima alcinha. Ponto baixo. E repetição. Aqui, ó, nesse espaço, antes do leque, vamos fazer oito pontos altos. Feito os oito pontos altos, vamos pular três pontos da carreira de base no quarto. Ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vamos pular. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, entramos pegando pela alcinha de trás e ponto baixo, repetição. Na alcinha, fazemos os oito pontos altos. Ok? Vamos fazer essa repetição. Tudo que fizemos aqui, vamos repetir em todas as partes até finalizar essa carreira. Chegamos aqui ao final da nossa carreira, tá? Vamos trocar de cor pela última vez. Vamos cortar esse fio e vamos fazer um arremate perfeito, tá? Cortamos o fio, soltamos completamente esse ponto. Vamos usar uma agulha de tapeçaria pra poder auxiliar. Vamos aqui, ó. Para o segundo ponto alto, entramos de frente para trás, levamos o fio, desse jeito, e entramos aqui no último pontinho que fizemos, tá? Vamos entrar aqui por cima. Entramos e levamos o fio para trás, desse jeito. Ok? E já faço o arremate aqui pra já facilitar. Leve essa sobra de fio por dentro dos pontos, do lado avesso, até mais na frente. E vamos agora fazer a nossa última carreira com fio amarelo. Quando você chegar aqui nessa carreira, você vai ter a impressão que ele tá todo embabadado. Viu? Mas não tá, não. Então, essa última carreira que vamos fazer vai unir essas partes aqui, né? Meio que unir. Então, esse efeito aqui que parece que tá sobrando, o ponto tá embabadando, não vai ter mais, tá bom? Vai sumir. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui essa última carreira. Vamos escolher aqui uma parte que é o leque. Tá? Vamos trabalhar pegando pelo pontinho de trás, pela alcinha de trás. Então, vamos entrar aqui, ó, na alcinha de trás. Vamos trazer esse fio. E vamos fazer um nozinho básico só pra começar. Entramos aqui, ó, nesse mesmo ponto, tá? Na alcinha de trás. E fazemos uma correntinha pra poder dar altura de um ponto baixo. Vamos trazer aqui, ó, essa sobra de fio pra poder arrematar junto. E vamos fazer um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base, pegando aqui, ó, pela alcinha de trás. Viu? Desse jeito. Agora, aqui, ó, dentro desse espaço, vamos fazer seis pontos picôs. Tá? Ponto picô. Ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Entramos nas duas laçadinhas. E fazemos outro ponto baixo, formando um ponto picô. Novamente. Ponto baixo. Sobe três correntinhas. Volte nas duas laçadinhas do ponto baixo. Faça outro ponto baixo, formando um ponto picô. Tá certo? E vamos repetir... Até completar os seis pontos picôs aqui dentro dessa alcinha. Depois que fizeram os seis pontos picôs, faça mais um ponto baixo. Dentro da alcinha ainda, tá? Desse jeito. E vamos seguir a repetição, fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Tá bom? Pegando aqui, ó, pela alcinha de trás. Desse jeito. Vamos laçar o fio e vamos para a segunda alcinha. Vamos fazer meio ponto alto, tá? Meio ponto alto, a gente laça o fio e tira tudo de uma vez. Tudo que tá na agulha, de uma vez só. Ok? Laçamos o fio, vamos para a primeira alcinha. Vamos voltar pra primeira alcinha. E vamos fazer outro meio ponto alto. Assim. E vamos continuar indo para o leque, fazendo os pontos baixos, pegando pela alcinha de trás. Até chegar ali na alcinha do meio e fazer os pontos picôs. Chegamos aqui na alcinha e vamos fazer os seis pontos picôs, tá? Ponto baixo. Entra aqui, ó, nas duas alcinhas do ponto baixo. Faz as três correntinhas, né? E faz mais um ponto baixo, formando um ponto picô. Novamente. Ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Entra nas duas laçadinhas desse ponto baixo e faça mais um ponto baixo, formando um ponto picô e repetição, tá? Faça do mesmo jeito, até completar os seis pontos baixos. Seis pontos picôs, perdão. Não se esqueça de fazer o último ponto baixo aqui, tá? Depois dos seis pontos picôs, faça mais um ponto baixo. Eu acho que você já percebeu que eu pulo o primeiro e vou para o segundo, né? Pra fazer aqui os pontos baixos, pegando pela alcinha de trás. Certo? Porque aqui, ó, eu sigo a direção desse aqui, ó. Eu faço o último ponto baixo aqui, ó, bem aqui, ó, bem nessa direção. Aí, eu olho o meu crochê como uma forma espelhada e aí, do outro lado, eu tenho que fazer igual, né? Aí, eu olho de uma forma espelhada e aí, eu começo aqui, ó. Parece que eu pulei um, mas na verdade, tô só espelhando. Pra poder ficar igualzinho, tá? E vou fazer aqui, ó, os pontos baixos. Pegando pela alcinha de trás. Até o final. Terminamos a nossa última carreira e antes de fazer os arremates, vou te dar uma dica muito preciosa, tá? É, nós temos tensões de pontos diferentes, tá? Eu costumo dizer que fazer crochê é como letra, é como escrever. Cada um tem o seu ponto. E mesmo que eu e você e outras pessoas façam o mesmo padrão, pode ser que, em alguns casos, ele vai encolher, em outros casos, ele vai embabadar. Então, isso não tem nada a ver com o padrão. Isso tem muito mais a ver com a tensão do seu ponto, também, a agulha e fio utilizado. Usamos aqui um fio mais delicado, temos aqui o padrão de pontos e no meu ponto, ele fica retinho. Bom, mas pode ser que no seu vai embabadar. Pode ser que aconteça. Às vezes, comigo mesmo, acontece o mesmo padrão, o mesmo fio, fazer várias vezes e embabadar ou encolher. Acontece, não sei explicar o motivo disso. Se, no seu caso aí, você fez e tá olhando, ai, não sei o que aconteceu, tá embabadando. Você tá sentindo que tá embabadado, não vai dar certo e, às vezes, dá até uma vontade de desistir. Vou te dar uma dica, o que dá pra fazer pra resolver, tá? Você vai diminuir pontos, tá bom? Aqui, no caso dos leques, pode diminuir um de cá e um de cá. Aqui, nós fizemos cinco, né? Pode fazer quatro. Aqui, fizemos doze, pode fazer dez. Aqui, fizemos oito, pode fazer seis ou sete. A resolução é diminuir pontos quando está embabadado. Nesse caso aqui, você pode diminuir, porque não temos que ter uma quantidade de pontos pra poder fazer o padrão. Aqui, ainda dá pra fazer, viu? Então, se no seu caso tá embabadando, é só tirar pontos. Passa menos. Tira um aqui, ou tira dois. Aqui, só pode tirar um, tá? Um de cada lado, tem cinco, faça quatro. Então, vai ter oito, né? Aqui pode tirar dois, aqui pode tirar um, tá? E aí, vai dar certo. O seu trabalho vai ficar retinho e não vai ficar embabadado. Agora, se ele está encolhendo, né? Tá todo encolhido. Aí, você tem que colocar mais pontos. Aí, aqui coloca um a mais de cada lado, né? Temos dez, vai ter doze. Aqui, pode colocar mais, né? Pode colocar mais dois. Aqui, pode colocar mais um. E aqui também, nos picôs, pode colocar mais um picô. Sem problema nenhum, resolve o problema, tá bom? Então, muitas das vezes, precisamos adaptar e fazer alguma coisa pra poder dar certo. E esse é um dos meus segredos. E quando não tá dando certo na tensão do meu ponto, eu modifico e ou tiro ou coloco pra poder dar certinho, ok? Então, vamos fazer os arremates. Feito aqui, ó, o meio ponto alto, eu vou cortar esse fio. Já pode cortar. Vamos fazer um arremate perfeito. Corta o fio, use uma agulha de tapeçaria pra poder auxiliar, tá? Primeiro, vamos soltar, né? Vamos soltar aqui esse ponto completamente, perdão. Vamos soltar. Depois, vamos passar aqui, ó, na agulha de tapeçaria. Vamos entrar aqui, ó. No segundo pontinho, temos o primeiro. Como eu digo lá nos meus cursos, temos que construir uma correntinha. Então, não tem como entrar no primeiro, vamos pro segundo, tá? De frente para trás, levamos o fio desse jeito. Entramos aqui, ó, no último ponto que fizemos, de cima para baixo. E já podemos fazer o arremate final. Olha. Então, vamos fazer os arremates. Vou continuar aqui, como eu estava fazendo, com o arremate perfeito. Vou passar esse fio amarelo por entre os pontos aqui de trás, do lado aviso, tá bom? Desse jeito, lá na frente, você pode levar até onde você quiser esse fio. E aí, você pode dar, fazer os três novinhos básicos, ou você pode usar cola de tecido, tá bom? Tanto faz. Separe o fio, passe uma metade por mais algum pontinho assim, e passa os três nozinhos básicos. Sem apertar, pra não puxar e encolher esses pontos, tá? Faça os três nozinhos básicos, pode cortar bem longe. Vai fazer a mesma coisa com todas as sobras de fio, todas elas. Use a agulha, pra poder auxiliar, passe por dentro dos pontos e faça os três nozinhos pra arrematar. Aqui no início, a gente separa, assim, o fio em duas partes. Uma metade, a gente passa por dentro de mais um pontinho. E também faz o nozinho. E faz os três nozinhos básicos. Não aperte muito, tá? Porque arrebenta. E aí, pode cortar as sobras, certo? Então, vamos fazer os arremates. Eliminando todas essas sobras. E já volto mostrando o resultado. E ficou pronto o nosso suplá de crochê. Olha só que lindo que ele ficou com essas cores, que é as cores do ano, né? Você já tá sabendo. E com a tensão do meu ponto, ele ficou com 37 centímetros de diâmetro. Tá bom? Como eu disse lá no início do vídeo, vai depender da tensão do seu ponto, do material que você escolheu. Que vai deixar ele maior ou menor, tá? Siga todas as minhas instruções. Principalmente se estiver dando algum problema, estiver encolhendo ou embabadando. Aplique as técnicas que eu disse durante a aula, pra poder resolver o problema. E essa peça ficar assim, ó. Linda, incrível e retíssima. Tá certo? Curta esse vídeo. Compartilhe em suas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Ative o sininho também, porque sempre que tiver vídeo novo aqui, você será notificado aí no seu celular. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Um grande beijo e até a próxima.